Pessoal, quem lembra da passagem do livro de João, onde Jesus Cristo falou que vós somos deuses? Todos nós somos deuses. E como você pode compreender, Tiago, como assim Deus dentro da gente? Pessoal, tudo, toda a criação, tudo que você possa imaginar, as plantas, os animais, você, tudo, tudo, exatamente tudo. Tudo veio de dentro dele. Lá no livro de Mateus, disse que as coisas foram criadas através do verbo, e o verbo era Deus e estava com Deus. Então, o processo de criação vem a partir do nada, e esse nada vem a partir dele. Então, é como se Deus tivesse se engravidado e de dentro dele tivesse surgido tudo, inclusive você. Então, nós estamos dentro dele e ele está dentro de você. A gente costuma imaginar Deus lá longe, bem distante, mas não, Deus está dentro de você e você dentro dele. E com o experimento da dupla fenda, onde a gente percebeu que o nosso pensamento pode mudar o comportamento do elétron, e o elétron faz parte de todas as matérias, inclusive a sua matéria, a nossa pele, todo o nosso corpo é feito de elétron. E como ele é suscetível ao seu pensamento, e o elétron também é consciência, pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. Se você realmente entendeu isso, então, basta um pensamento e a sua realidade muda. Não é só pensar por pensar, como já vem ensinado aqui, é você sentir, você sentir essa capacidade que Deus deu a você e Deus deu a todos nós. É importante também não esquecer do entrelaçamento quântico, né? Todos nós estamos entrelaçados, então, quando você faz mal a alguém, você faz mal a si mesmo. Entenda isso. Quando você, por exemplo, uma bala, você vai atirar em alguém, é como se aquela baixa entrasse dentro da pessoa, passasse por debaixo da terra e voltasse até você. É como se você enxergasse a floresta e visse toda aquela raiz por baixo, tudo entrelaçado. Se você entende esse entrelaçamento quântico, você vai entender a regra que Jesus Cristo ensinava, né? Amar o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque se você fizer qualquer coisa que seja mal para ele, você vai estar fazendo a você mesmo. Então, se você entender isso, você pode mudar a realidade da sua vida para o que você quiser. Basta um pensamento e a sua vida vai se transformar.